É, filhão, eu fiz tudo direitinho pra esperar você. Este quartinho lindo, as roupinhas fofas, os bichinhos. E o mais importante, um pré-natal completo. Eu fiz todos os testes de hepatite, HIV e sífilis. Tudo pra você nascer assim, lindo e saudável. Procure uma unidade de saúde. Faça os testes. Ministério da Saúde, Governo Federal.